Fala, fiotes! Eu sou o Calil e você está no GamerLiuGames. Seja bem-vindo mais uma vez ao canal, é um prazer te receber. E hoje nós vamos para mais um conteúdo de Suicide Squad Mate a Liga da Justiça. Agradeço a vocês que têm acompanhado o nosso conteúdo aqui no canal. Nós jogamos a série inteira aqui, fizemos lives no PlayStation 5 sozinho, junto de amigos. Foi muito bom, tá sendo muito bom. E vocês pediram nos comentários dos vídeos, Pô, Calil, mostra como é que é depois que zera o game, o que acontece e tal. E nós vamos descobrir juntos agora, tá? É a primeira vez que eu vou tentar jogar alguma coisa no Endgame, né? Que é logo depois que a gente termina a história. E vamos dar uma olhada como é que é o esquema aí, né? Deixa eu colocar aqui direto pra ação. Deixa eu selecionar esse quadrão, deixa eu ver. Ó, aqui, deixa eu mostrar pra vocês aqui, em seleção de capítulo, Nós temos aqui, deixa eu até esconder rapidinho minha câmera pra que vocês possam ver, ó. Tá vendo aqui? Nesse Crise das Duas Terras é onde nós terminamos o game. Aí depois nós vamos pra Crise Infinita. E nós descobrimos ali os níveis de domínio, né? Que são missões extras que vão aparecendo pra que a gente possa fazer. E pelo que eu tô vendo aqui, ó, nós temos nível 1, nível 5, nível 10, nível 15 e nível 20, mano. Olha lá, estamos na primeira fase, né? Da Crise Infinita, que é gestão de crise. A primeira das 13 versões do Brainiac, né? Já era. Voltar pra Terra 2, que está cheia... Como é que é? É, voltar pra Terra 2, que está cheia de níveis de domínio cada vez mais intensos e mortais. Só vale a pena se quiser se exibir. Mas vocês ficarão sabendo dos prêmios... Vocês... O quê? Mas vocês ficaram sabendo... Ah, mas vocês ficaram sabendo dos prêmios fantásticos? É, não. Vamos lá, então. Vamos descobrir. Deixa eu colocar aqui, então. Eu acho que é isso mesmo, já. Já está certo. Vou continuar aqui com o meu pistoleiro brabo. Zícara bexiga. E vamos lá. Vamos descobrir junto qual é que é desse endgame. Deixa eu aumentar aqui o som do game. Eu tinha diminuído um pouquinho aqui só pra poder conversar com vocês, né? E vamos lá. Está carregando. Pô, galera. Tem sido bacana, viu? Fazer com vocês toda essa série. Ó, então vamos lá. Opa, tem coisa aqui. Tem mais de onde se veio, se fizer por merecer. Tá. As minhas duas mil moedas não chegaram. Poxa vida, hein? Lembrando que o game, ele está disponível, tá? Pra PlayStation 5. Vocês podem estar adquirindo no link que eu vou deixar no comentário, tá? E eu indico, né? Essa plataforma por conta da interação no DualSense, mano. Que é fantástica nesse game. Vamos lá. Vocês ajustaram sua paragem. Eu ajustei minha estratégia. Parece que todos estaremos mais preparados para o nosso próximo Tete a Tete. Deixa eu dar uma olhada aqui no mapa. Ó, tá vendo? Apareceu essas missões aqui, ó. Essas missões são exclusivas da... Deixa eu ver. É, isso mesmo. Da Crise Infinita. E se a gente entrar aqui, ó. Abriu essa tela pra nós agora, depois que nós zeramos o game. De nome... O Nexus. Aqui nós temos a Crise Infinita. Que o tema dela é o Bane, cara. É o Bane, velho. Olha aí. Depois, provavelmente... Opa, volta. Depois, provavelmente, aqui, ó. Nós teremos a segunda parte. Que é quando chegar, né? No mês que vem. O Coringa, né? Então, todos os temas dessa vez é o Bane, cara. Ó, aqui o Brainiac que a gente eliminou no modo História. E tem mais 12 pra gente enfrentar. Só mais 12. Deixa eu ver aqui. Mostrar recompensas. Olha aí. Todas as armas temáticas, galera, da Crise Infinita, são do tema do Bane, cara. Itens notórios, raiva de Bane, ira de Bane, fúria de Bane. E aqui tem algumas, pelo que eu tô vendo, né? Tem algumas missões ali pra gente falar... Olha, aqui dá pra ver tudo, cara. Olha aí, galera. As armas que a gente vai ganhar no Endgame. Pelo menos nessa primeira fase. Eu tenho uma. A que eu tô usando agora é essa daqui. Mas, mano, olha isso aqui, velho. Cacetada, mano. Cara, tem muita coisa, mano. Olha isso. Nossa, olha isso. Cara, eu preciso disso. Nossa, eu preciso disso. É pro nosso personagem, velho. Olha que louco. Caraca, e o dano é violento. É do Duas Caras. Ó, Duas Caras, Duas Caras. Algumas armas. Deixa eu ver. É, ó. Esse aqui é do Duas Caras. Esse é do Duas Caras. Dá pra ver ali, né? A carinha dele ali, ó. Duas Caras e Duas Caras. Mano, tem muita coisa. Tem muita coisa. Deixa eu só dar uma olhada. Disponível. Ó, vai estar disponível no nível de domínio de 1 a 30. Esses daqui disponível no nível 1 da Crise Infinita. Nível mais 30. Cara, tem muita coisa, velho. Misericórdia. Olha as armas do Bane. Caraca. Galera, é quase que uma infinidade, tá ligado? De coisa pra fazer. E vamos dar uma brincada. Vamos dar uma brincada. Eu já marquei um aqui, né? Deixa eu ver se eu marquei ou não marquei. É, ó. Ele tá me mandando vir pra cá. Que é... O mundo não é justo. Os ninhos de insetos do Brainy é que são mais fortes na Terra 2. Tá bom. Vambora, mano. Vambora, 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 vambora. Deixa eu... Tirar isso aqui logo. Ai! Ai! Pula. Beleza, vambora. Ai! Tem um detalhe também. Pera aí. Ó, apareceram novos trajes pra todo mundo, cara. Ó, novas missões do Charada que vão nos dar trajes exclusivos. E isso vai ser legal. Vambora. Lembrando, galera, que ainda hoje tem live do game, tá? E nós vamos... Embora nós estejamos começando o Endgame aqui nesse vídeo, fiquem ligados que nós vamos fazer muito dele ainda hoje em live, tá? Opa, é aqui. Vamos ver qual é que é isso aqui que eu tô curioso, mano. Suando horrores. Vamos! Tempo apagar. É, vambora, vambora. A última que eu fiz suando horrores eu realmente quase dropei, mano. De tão difícil que ficou, tá ligado? Mas vamos. Bora. Tá na hora de um encontrinho interdimensional. Vamos, time. Vamos. Liberados, Força Tarefa X. Deve dar pra ver as instalações inimigas de onde vocês estão. Caiu matando. Deixa eu ver. É isso mesmo. Vambora. Espera, 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 espera. Tá pra fazer a instalação de pouca distância. Bora. Tomei a liberdade de amplificar suas frequências de comunicação. Você tomou a nossa liberdade. Né? Vamos. Estourendo o suprimido. cara, eles estão muito mais fortes. derrubando os escudos, um cristal por cima. Seus poderes. Eliminei o cristal. Está na hora de eliminar essa incubadora. Vejo que eles quebraram uma incubadora. Foco na defesa. Ah, cara, agora não. Produção de incubadoras reduzida, mas ainda com parâmetros aceitáveis. Cara, eu estou muito viciado. Não é possível, mano. E estamos tancando. atraso. Estrouxei aquele cristal. Sabe o que é? Não manjo de mana. Faltou um lá, ó. Destruam mais cristais antes que regenerem. Meu aplicativo fitness tem que pegar. Corre que dá. Isso aqui tem o do da incubadora. Terminem o trabalho. Beleza, acabem com essa incubadora. Estou lendo! E direcionando o poder do escudo de Promécio para o portal de saída. Se preparem para uma retirada imediata. Cara, e tinha tempo. Eu nem percebi, mano. Fiquem mais, força, Telefa X. Nós já cavamos as suas covas nesse modo. Estamos fazendo sucesso com os malvadões. Puts, mano. Sai. Nossa, Kalil. Eu agradeço, Tubarão. Boa, 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 boa. Tropas de reforço. Eu admirei aqueles terráqueos para mim. Ah, ganhamos um troféu ainda. Tá. Oi, ex. Opa. Ganhamos um notório. Aí. Lendário? Lendário? Ah, isso aqui que veio o infame, ó. Ô, louco. Ó, você. Tá, vou ter que pegar. O segredo está nos pulsos com canhões. Vamos. Você superou suas diversas limitações. As forças de Brainiac continuam vasculhando o meu antigo mundo devastado pelos últimos recursos. Tenho uma proposta. Nos teletransportamos por um bloqueador de sinal. Já sabem o que fazer, Força-Tarefa X? Vamos. Deixa eu ver. Ah, tá. Então, todas as novas são esses roxinhos. Tem três aqui. Acho que é isso, né? Deixa eu ver se está contando alguma coisa. Ah, está contando, ó. Trunfo na mão, último suspiro, inabalável. Deixa eu ver. Espera aí. Ah, é os itens, mano, que a gente vai ganhar. Então, é isso mesmo, cara. É isso mesmo. É isso mesmo. O negócio é ir fazendo elas para ir... Ó, trunfo na mão é o nome do item que nós acabamos de pegar, ó. Do Bane. Que é esse aqui, ó. Nossa, eu vou pegar todos, mano. Eu quero todos. Eu quero todos. Cadê aqui? Visual ganha alguma coisa? Ganha alguma coisa visual? O quê? Não sei. Bom. Equipamento. Ó, o que eu ganhei aqui, ó. Infame, ó. A bomba, mano. A bomba. Tem efeito. Efeito de congelamento. Ah, perfeito. Perfeito. E eu vou colocar sempre aqui o suando horrores, porque, meu, deu para ver que a gente consegue tancar e os itens vêm melhor, né? Olha os bônus ali, ó. Dá para pagar. Vambora. Vambora. Aparentemente, as missões são as missões que a gente já conhece. Só que na Terra 2 e mais difícil, sei lá. A gente entra, sai e vai para casa. Que tal? Ah, peraí. Deixa eu só ver uma coisa. Aqui em Talento... Cara, nada. Achei que tinha. Peraí. Aqui ainda não... Não liberou os talentos extras. Tobarão Rei. Uh! Ah! Olha aqui, galera. As habilidades de esquadrão. Olha... Caraca, velho. Liga aquela habilidade de esquadrão que a gente pausa o tempo. Mano, tem um monte. Só que eu não tenho habilidade para poder gastar agora. Mas, caraca. Eu quero usar. É, eu ainda não posso usar nada. Tá. Mas eu vou aprender isso aqui, mano. Esta função está bloqueada em... Ah! Ela está bloqueada nessas incursões dimensionais. Mas, por isso, então. Quando eu voltar, eu vou conseguir usar. Não, legal, legal, legal. Não posso esquecer. Vambora. Teste de campo. Tenho total confiança que vocês conseguem atrair todas as unidades coloanas nesse lugar. Como fizeram comigo. Deixa eu vir. Vambora. Quinze minutos. Vamos testar isso aqui. Uhul. 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 Boa Primeira rodada já foi Deixa vir Alvo e claro, boomerang, alto na mira Missão concluída Boa Ae Próximo Eita manos Agora são aqueles grandões Olha lá, olha Será que já está rolando já? Já, já está rolando Caramba, tem dois, mano E eles são cheios de vida, cara Literalmente Ai não Pegou errado ainda Caraca, irmão Eu me proteio, meu moleiro Praticamente São três Cara, que animal Cara, que treta, velho Corre, mano Caraca, mano Caraca O site está aberto A queda para escuta do promésio é um não necessário Votem para a sua segurança frágil e efêmera Antes que eu assogue de vocês ter rádios Parece que precisam de um pouco mais Parece que precisam de um pouco mais de oposição Força da tarefa X Vai, 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 corre Aê Aê Uh Boa Boa, 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 boa Vixe, é brabo demais Vixe, é brabo demais, né, mano Vixe, é muito brabo demais Vem, notório Aê, mano Vermelhinho é sucesso, tá ligado É isso que eu chamo de equipamento de primeira classe Tá Aí, ó Ó Ó Ó Aí, ó É do Bane, mano Caraca Hum Vou experimentar, mano Nossa, tem um dano violento Ah, vou experimentar, mano O melhor para o maior Não me aguento Ah Ataque, cura Olha aí, roubando toda a missão de novo Por enquanto eu deixo Deixa eu ver aqui Agora se eu entrar aqui no Nexus No Bane de novo Ah lá Já pegamos mais uma Que é o soco rápido Que é essa daqui, ó Ó Ó E ela tem os lances de veneno do Bane, ó Pera aí Pera aí, dona mulher E deixa eu ver aqui agora Ah, lá Agora liberou, ó Dano geral Quero Ah, eu posso Ah, beleza Já entendi Entendi Gastei os três pontos aqui Redefinir Vamos redefinir, vai Só pra ver se eu entendo Vai Nossa, é muito rápido, velho Pera aí Um Dano por rifle de assalto Ok Nossa, vai de um a quarenta Irmão Isso aqui é pra todos Né É algo que É uma árvore de habilidade Pra geral Matando geral Dando corpo a corpo Ó, dando corpo a corpo Beleza, mano Nossa, cara Isso aqui vai ficar muito louco Tá Beleza Deixa eu ver meus coleguinhas Aqui Na hora que eu começar A pegar itens mais notórios Eu vou Distribuindo É muita coisa Só pra um Waller Desligando Combustível no fim Agora a diversão Meio que é grind, né Ficar grindando aí Vamos ver isso aqui Eu posso pensar que o morcego infernal Aprovaria as minhas aplicações aqui Como se... Conquiste missões na terra Tal Eu acho que essa daqui Bom Selecionar dificuldades Suando horrores Dá pra apagar Vambora Vambora Cara, vocês viram aqui Lá de 1 a 40, mano O nível Cuidado pra não gorfar, galera Vamos 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 É com a ajuda É com a ajuda da era Isso aqui Tem 20 minutos Bora Acho que já começou lá Opa Rápido, galera Transformem mais soldados Minha turma Para proteger as plantinhas As raízes da Daphne Não param de procurar Não fiquem na mira do LoL Não fiquem na mira do LoL Não fiquem na mira do LoL Gostei dessa arma Difícil de ser por todo estrago causado Não adianta fazer a limpa só no telhado Ainda tem soldados nojentos por aqui Sabe o que esse lugar parece? Uma vez eu coloquei um terraio num micro-ondas Atirando no seu alto Não parece Você fez o quê? As tempestas estão pregativas Ai 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 Que talento A gente tá com uma carga de efeito no ponto, viu? Caso Que grande está Quero Vambora A gente tem que limpar a barra daqueles prontos Vamo lá Foca Muitos águens Tão sentindo o oito Vocês me deixaram a bebê planta Mas ela ainda tá em perigo Matem todos eles Errar todas as tropas Sua missão é dominar a biomassa vegetal E os insurgentes Bora Você também gosta do cheiro de gasolina, pistoleiro? Eu adoro o cheiro de gasolina A gente só tem uma carga de efeito Mas já é o suficiente pra se divertir Boa Boa Tem uma carga de efeito aqui doidinha pra ser usada Bora Olha só São os frutos tóxicos dos nossos esforços Ok Ok Isso não é fogo, amigo É de chumbo em todo mundo Elimine o assassino depressa Ele faz vocês parecerem fracos E se a gente lançasse uma carga de efeito Só um tiquinho Arrebenta Isso vai ser insano Tão precisando de uma carga de efeito A gente tem uma prontinha Olha só A gente tá aparecendo Mesmo nessa prova de terra 2 Tem mais aqui Que delícia, mano Nossa Espera aí O trabalho de você está feito Mas os meus efeitos estão só começando Aconselho a priorizarem o portal de saída Ainda mais agora que deixei de priorizar O escudo de promécio Versicam aqueles terráqueos Não deixem que eles voltem para seu mundo E se reaguentem Eles têm reservas Ainda não acabou Ainda não é? Onde é? Onde é? Manda mais item do Bain. Ou do duas caras. Caraca. O que ele faz? Dano de granada de capanga. Redução. Acúmulo de efeito. Quero. Olha lá. Massa, 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 massa. Causa um daninho a mais aqui. Deixa eu ver. Vamos, mano. Conta pra Luz Lane, se é tão irado. Ajustei o teleporte para que eles possam escolher os termos e condições de suas próprias missões suicidas. Boa sorte. Força a tarefa X. Desbloqueados os níveis de domínio. Incursões agora podem ser repetidas em níveis de domínio cada vez mais desafiadores para aumentar sua classificação de crise finita. E desbloquear poderosas recompensas do conjunto infame. Níveis de domínio adicionados são desbloqueados ao completar cada missão. Mano, só vai melhorando. Alcance o nível 10 em crise infinita. Vai abrindo mais alguns aqui. Tá, meio que dá pra repetir. Deixa eu ver aqui no Nexus. É crise finita, né? E eu falando infinita. Crise finita... Zero. Zero. Eu tenho que chegar no nível 10? Rapaz. Pandemônio. Desbloquear equipamento. Missão de apoio. E melhorando nossos talentos e equipamentos. Ó, já liberou mais um. Mais ganho de XP. Ganho de escudo. Não, quero um ganho de XP aqui. Vem. Vou coletar uma recompensazinha aqui. Vou pegar um prêmio pela ajuda. Essa aí é da boa. Isso sim é o que eu chamo de trabalho sujo. Será que é meio que ficar repetindo, repetindo, repetindo até chegar no nível 10? Ó, progresso. Tem certeza que deseja viajar pra sala da justiça? O que que é isso? Peraí, peraí. Eu coloquei ali pra ver o progresso. Ele fala pra gente voltar na sala da justiça. Vamos ver o que que é isso aqui. Tem algum lugar? Será que eu vejo isso? Sabe o dispositivo que eu forneci? Aquele que faz suas armas se curar o melhor? Ele está evoluindo. Vamos conversar sobre como levá-lo ao próximo nível. Monitoro a nave caveira desde seu pequeno confronto com o Brainyard. Não é muito, mas a nave está levemente fora de fase com este mundo. Deixa eu ver. Não. Isso aqui é realmente só no próximo. Cara, meio que é isso. Galera, eu acho que deu pra entender um pouco de como vai funcionar isso aqui. Mas pra ter uma ideia melhor, né, a gente vai jogar mais algumas horinhas. Daqui a pouquinho... Agora, deixa eu ver... Ó, às 21h30. Às 21h30 nós estamos entrando em live ao vivo pra continuar exatamente desse ponto. Grindando, melhorando, aumentando o nível. E vamos ver o que mais desbloqueia, beleza? Obrigado por tudo. Um beijo no coração. Sucesso. Até daqui a pouquinho. Eu só quero ter certeza que eles estão sendo avaliados do mesmo jeito que a gente. E aí... Agora...